Change Plane E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gplay, quem fala é o Diego Estamos de volta agora, vou falar de Devil Turd novamente, tá? Mas dessa vez pessoal, várias informações, várias coisas e várias polêmicas Tivemos muitas polêmicas sobre Devil Turd e eu quero compartilhar isso aqui com vocês Primeiramente saíram alguns vídeos de gameplay do jogo, tá? Na internet E isso foi muito mal falado, foi assim, a galera falou muito mal desses gameplays Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também o link desses gameplays, tá? Então vou falar o que tá rolando na internet e minha opinião O que tá rolando na internet é o pessoal viu o vídeo, achou o gameplay ruim, no caso a jogabilidade ruim Acharam os gráficos ruins, falaram um monte de coisa de FPS, falaram um monte de coisa de bug E pessoal, sinceramente, assim, a minha opinião, tá? A minha opinião é que o gráfico do jogo, de fato, não é um gráfico nova geração Até porque a gente sabe que o Wii U tem um hardware bem inferior a um PS4 e Xbox One Então, quando o pessoal fala hardware nova geração, já equivale a The Order, por exemplo O Wii U não tem um hardware que comporte, por exemplo, um gráfico de The Order Então, os jogos, quando você vê no Wii U, a gente vai achar, assim, gráficos de Super Mario Kart 8 Como gráficos de nova geração, porque são gráficos, assim, cartunizados Que são mais fáceis, entre aspas, de rodar Tô dizendo que a Sony e a Microsoft tem capacidade de fazer um jogo tão bonito como Mario Kart 8 e Super Mario Kart 8 Ela pode ter, não sei, mas eu acho que não, porque elas não são especializadas nesse tipo cartunesco Igual a Nintendo é Nintendo tem, o Wii U tem gráfico de nova geração? Tem Super Mario Kart 8, pra mim, o Mario Kart 8 são, porque são lindos Tem efeitos, assim, maravilhosos Só que eu tô falando da pegada mais realista A gente sabe que não tem como o Wii U se equiparar a PS4 e a Xbox One E o Devil Third, acontece que ele foi um pouquinho abaixo do esperado em gráfico A gente sabe que tem jogos gráficos muito bonitos, como, por exemplo, o Splinter Cell da Blacklist E tem o próprio Bayonetta 2, que o gráfico é bonito Não sei o que para o Splinter Cell, mas é bonito E ficou um pouco abaixo disso Então a galera reclamou, tá? Mas, assim, minha opinião não ficou tão ruim quanto a galera tá falando A galera tá falando como se fosse gráfico de sexta geração Ou então gráfico de início de geração do PS3 Eu não acho que seja tão ruim assim, tá? Pra mim, foi um gráfico ok, ponto Não é um gráfico que surpreenda negativamente nem positivamente Aquele gráfico mediano, tá? Não achei muito ruim, assim, que nem a galera falou Mas é opinião, né? A opinião é... cada um tem a sua Enfim, e... Na jogabilidade, pessoal Teve uma galera que reclamou da jogabilidade Tinha a jogabilidade travada E eu, sinceramente, eu não conseguia ver isso na jogabilidade travada Pelo contrário, eu achei a jogabilidade bem fluida Eu gostei bastante do combate melee, do combate ranger Ou seja, do combate corpo a corpo, do combate de arma Eu achei legal Eu não achei ruim Eu não achei nada, assim, muito diferente do que a gente vê no mercado já De jogo de combate corpo a corpo E de jogo de... de... de longa distância com arma de fogo O pessoal também reclamou sobre a inteligência artificial dos bonecos, né? Dos... dos... dos NPCs De fato, nesses gameplays A inteligência artificial não tava, assim, a desejável, né? Ela tava, assim, muito fácil, tá? Mas acredito que isso seja... é... melhorado com a dificuldade do jogo Até porque, ó... Devil's Thirds, ele é uma mistura de FPS com TPS, né? De terceira pessoa, né? Primeira pessoa, terceira pessoa E hack and slash Então o hack and slash, pessoal É um jogo que tende a ter NPCs meio bobalhões, sabe? Porque geralmente é muito NPC Ou então é NPC que é apelão Atira pra tudo contra o lado Então ele não pode ter, assim, uma inteligência muito boa Muito grande Senão vai ser muito difícil pra aquele jogador Então, acho que isso é uma coisa ajustável no jogo Referente à... é... dificuldade Acredito que se deve ter uma dificuldade maior E... e... os NPCs fiquem mais espertos, né? E... a galera tava reclamando também Que o cara parecia o Highlander Porque atirava e o cara não morria Então... também acho que tem... é... referente à dificuldade E bug, pessoal O pessoal tava falando do bug Porque nesse vídeo que eu vi foi muito engraçado Nos quatro minutos e pouco, se eu não me engano É... aparece o cara que fica... Porque tem umas... parece que é tipo um esgoto O cara tá, mas não é esgoto, não Tem umas partes assim, sabe? Como se fosse reta e subida Reta e subida Aí tá a parte que cai uma água, assim E o inimigo cai Só que ao invés de ele cair no chão Ele fica entre o chão e a parte de cima, sabe? É como se tivesse um polígono ali no meio Ele fica em pé no meio do nada Foi até engraçado, mas... Bug é... é bug, né, cara? E o jogo não tá finalizado Ele tá quase finalizado E bug é corrigido A gente sabe, vi vários jogos que saiu aí Que tem patch assim que sai o jogo Pra correção de bug Então... então eu não acho que esse bug Seja algo assim que vá... Ditar que o jogo é cheio de bug, sabe? Você já percebeu que eu gostei do gameplay, tá? Eu fui dos únicos Eu vi que muita gente reclamou bastante E sinceramente, eu não vi assim Coisas assim tão absurdas pra reclamar Por exemplo, é a camada do gráfico O pessoal enaltece o gráfico de Bayonetta 2 Eu sei que o gráfico de Bayonetta 2 É muito mais bonito do que The Devil Surge Só que eu não acho o gráfico assim Top, topar, super top Entendeu? É... é... Eu consigo ver assim Lógico, eu vejo a diferença Mas não é uma coisa assim tão gritante Sabe? E FPS O pessoal vai falando FPS Mas cara, a Bayonetta 2 também tem queda de FPS Entendeu? É... é... por exemplo Batmarchan Orange Batmarchan City Também tem queda de FPS E ninguém reclama disso Então eu acho que tão pegando o jogo Assim, tão crucificando o jogo Botando ele assim pra Cristo mesmo Sabe? É chegar Vamos malhar esse jogo Porque não é um jogo do gênero Que os indenistas, entre aspas, gostam Entendeu? Vamos malhar Em vez de o pessoal olhar assim E falar Porque o pessoal já tá malhando o jogo desde o início, né? Mas enfim Olhar pro jogo e falar Caraca, vamos ver o que tem de bom ou não Galera tá... olhou com um olhar crítico mesmo Pra negatividade Assim, a minha opinião, tá? Eu sei que você pode ter visto Não gostado, tá? Como eu falei Gosto, cada um tem o seu Mas eu acho que a maioria assim das pessoas Olharam com um olhar negativo já Desde o início, sabe? Por isso que a parada ficou tão negativada E uma coisa interessante disso É... é... que eu achei Sobre essa negatividade tão grande assim É que, pra quem não sabe O Takaki Tomonobu Que é o... o... Criador lá do Dino Search Ele tem um Facebook Ele interessa com a galera no Facebook E ele tava pedindo, pessoal Pra galera mandar pra ele Os reviews das empresas Que estavam fazendo reviews malhando Os reviews dos youtubers Ou então dos jogadores em geral E o pessoal que é de mídia Mandar as notícias pra ele também Pra ele avaliar aquilo ali tudo Ver se realmente acha de fato Alguma coisa, por exemplo, bug Ou alguma coisa que pode melhorar o jogo Pra poder melhorar Eu achei isso muito legal Porque o Takaki Tomonobu Interage com o pessoal E tá querendo... é... é... tipo... Melhorar as coisas, sabe? Pegar todas as críticas Pra poder fazer uma melhoria Eu achei isso bem interessante Além disso, pessoal Em respeitar o público Ele novamente no seu Facebook Chegou lá E mandou uma mensagem Para a... a mídia E os gamers Ele deu diversas informações Com especificações técnicas do jogo Informando que o jogo Está rodando a 30 fps Prometeu que o jogo Não vai ser atrapalhado De maneira nenhuma Por ser 30 fps Ou seja, o gameplay vai estar Normal, tá? E não vai atrapalhar em nada A experiência ser 30 fps Falou que não vai ter split screen Nem no multiplayer online Nem no... 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 no single play Ou seja, a gente não vai ter um co-op aí Split screen É... falou que não vai ter Shot de voz Porque... o jogo tá preparado Pra poder suportar Pode ser 6 jogadores simultâneos Então ele não colocou chat de voz Pra poder não atrapalhar A banda da internet Também recomendou Os usuários a ter Um Pro Controller E jogar pelo Pro Controller Porque é mais fácil De jogar O jogo, ele... ele foi desenvolvido Pra se jogar horas e horas seguidas Então a anatomia do Pro Controller É mais benéfica Pra esse tipo de jogo Ele explicou lá os botões de ação Os analógicos e tudo isso Falou também que se você tiver Um... um... um teclado USB Também é bom Pra que você possa digitar Na parte multiplayer E... uma conexão a fio Porque a gente sabe Que a conexão a fio é mais segura, né É mais rápida Conexão... conexão sem fio Então vai ser melhor no multiplayer Dessa forma Então... tudo tem esse lado bom, né Tudo tem esse lado positivo Até o olhar negativo da galera Os reviews negativos Pode ser que ajude no jogo Porque o Itagaki tá lá O pessoal tá respondendo pra ele Ele tá recebendo, tá vendo E pode surgir melhorias com isso Olha só Eu achei isso bem interessante Achei bem legal O Itagaki Tomonubo É... é... ficar tão disponível Pra galera Referente ao jogo Ele... é assim Eu acho que ele tá bem apaixonado Pelo jogo Ele quer realmente Que o jogo seja revolucionário Como ele já falou Que é e que vai ser Tanto no singleplay Quanto no multiplayer Que mistura vários tipos de gameplay De vários jogos famosos E pessoal Com toda essa negatividade Surgiu um rumor Que a Nintendo da América Não queria lançar o jogo É... justamente por eles Terem duvidado Da qualidade do mesmo Entendeu? É... eu não sei Isso é só um rumor Tá? Não sei se é assim E pelo que eu ainda tô aí De rumor Parece que não vai ser A Nintendo da América De fato Que vai lançar o jogo Parece que vai ser A X-Seed Ou X-Seed Eu já falei isso aqui No outro vídeo Não sei Ainda tá meio no ar A gente sabe Uma coisa que a gente sabe Qual jogo Que ela vai lançar o jogo Que ela vai lançar ou não Sabe? Assim... Tipo assim O jogo é ruim? Pode ser Pode ser ruim Será que é tão ruim Quanto um Sonic Boom Por exemplo? Que a Nintendo permitiu Entre aspas Lançado no console Olha eu sei que quem lançou Quem distribuiu Foi a Sega Mas ao ponto da Nintendo América não querer lançar o jogo Sabe? O Wii U tá precisando de exclusivo O Wii U vive de exclusivo Tá precisando de jogo Porque enquanto sai 4 ou 5 jogos Thirds Para a PS4 Xbox One Sai um pro Wii U Então quanto mais jogo Melhor Eu sei que ela não vai aprovar Um M-Run da vida Com o nome dela Mas eu acho que um Devil's Thirds Não é um jogo assim Tão ruim Ou pelo menos não parece Ser um jogo tão ruim Para ela negar o lançamento Sabe? Eu acho isso muito sacanagem Ainda mais Com um console Que não tem Trava de região liberada Ele tem trava de região Na verdade Trava de região liberada Ele tem trava de região Então eu não posso Comprar o europeu Por exemplo Eu poderia comprar o europeu Tem inglês lá na versão europeia Mas eu não posso Porque tem trava de região Entendeu? Então ainda tem isso Tipo Ela não te lança o jogo E ainda te dá Trava de região Para você não comprar na Europa Então É bem complicado Eu acho que a Nintendo Não está nessa posição não Principalmente com o Wii U Ela tem que abraçar os jogos Que ela tem ali Para lançar para a galera Para a galera ter uma opção O que o Mauro fala É até verdade Por exemplo O ano de 2015 Lançou Mario Party Eu gosto de Mario Party Comprei Achei excelente Covered in Rainbow Curse E Splatoon Três jogos Para janeiro, fevereiro, março, abril Maio Achei está em junho agora Três jogos em seis meses Então pessoal Quem não gosta de Mario Party Kirby And the Rainbow Curse E Splatoon Está vendo a viz Seis meses É complicado E ela ainda vai capar um jogo? Sei lá Eu acho muito complicado Mas diz para mim O que você acha disso O que você acha Dessas polêmicas Do gameplay O que você acha Sobre os Evil Surge O que você viu lá Gostou? Não gostou? Eu particularmente Estava meio assim com o jogo Quando eu vi esses gameplays Para mim me interessou mais Eu gostei Achei mais carismático O Ivan Para quem não sabe O Ivan É o personagem principal Do jogo Eu achei até ele mais carismático Gostei do dublado Que fizeram nele em inglês Eu gostei daquela introdução Da história Do gameplay em si Uma fase de campo aberto Que ele vai se escondendo Atirando Atirando Cara A interatividade do gameplay Estou falando Quase que terminei o vídeo Estou falando aqui A interatividade do gameplay Isso é uma coisa Que eu queria falar para vocês Ele mistura Ele mescla Terceira pessoa Com primeira pessoa Então isso é bem interessante Por que? Porque um jogo de ação Geralmente ele tenta ser linear E tenta ser enjoativo Por que? Porque você fica Sempre fazendo a mesma coisa Então sempre atirando Sempre atirando Sempre atirando Espadada Enfim Ele tem essa mesclagem E eu quero que seja assim A minha esperança Que seja assim Que isso é tipo um banioneta Se você jogar banioneta 2 Você vai ver Que no capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 É frenético o tempo todo E cada vez muda o modo de jogar Você pode virar frontera Você pode virar serpente Você tem luta no ar Você tem luta na nave Você tem luta dentro d'água Então você sempre fica variando Uma história legal Espero que o Devil's Search Seja pelo menos metade No banioneta 2 Nessa interatividade Nessa coisa frenética O tempo todo E nessa mudança de gameplay Pra que não fique enjoado Enfim Essa é a minha opinião Eu vi o gameplay E achei melhor Do que o dos trailers Que eu vi da E3 Só que eu fiquei mais empolgado Quero saber de vocês O que acharam Contenta aqui embaixo Vamos trocar uma ideia Que a gente sempre troca Se gostou do vídeo Curta Se não é inscrito no canal Inscreva-se Muito importante Clicer no canal Que você se inscreva Se é um amigo Se você gostou do Nintendo 3DS Mas no gameplay Convidei pra cá Pede pra inscrever Fazer parte do canal Inscreva-se Pessoal Na hora de investir No Facebook Twitter e Instagram Se você está lá Fica o perdão De tudo o que acontece No banioneta E também Nas outras redes sociais Até o próximo vídeo Pessoal Valeu